Muito mais que qualquer um, poderia imaginar... Esse é legal. Nossa, mano! Que bom! Que bom! Vai ser jogo na outra semana, será? E quando o carnaval será que vai ter futebol? Vai! Que bom! Que bom! É tão pequenininho, dá pra fazer gol no meio de carro assim, normal. Você fez gol no meio de campo, né Zé? Marcar na alta segunda. É Zé? Você fez gol no meio de campo? 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 Olha a mentira! E eu parti de firmeiro assim... O que é aquele gol que eu fiz na última bala? O que é aquele gol que eu fiz na última bala? E o gol que eu fiz na última vez, que eu saí do gol sem tabelando e fiz um golaço? Nossa! Aquela aí é fantástica! Isso aqui é o campeonato! Quem mente mais? Eu fiz um golaço! O que foi que ele passou no pala? O que foi que ele passou no pala? Você foi? Você foi? Nenhum gol, tá? Nenhum gol eu fiz! Nem no Pimbolim, nem no PS10 lá... Como é que chama? Ele foi com aquela intenção! Não, eu não fiz isso! Eu e ele! Eu não fiz isso! Isso aqui é uma denúncia! O Zé sempre quer solar na hora do Dudu, na música em todo lugar! Não fechamos isso acontecer! Dudu! Não sei se a minha filha de folgado aqui hoje! Não sei se a minha filha de folgado aqui hoje! Não sei se a minha filha de folgado! Não sei se a minha filha de folgado! Não sei seinstante! Ah, eu vou ligar! Que nova vontade? Esse around! Ele é a filha de folgão! Sontanagem, bостоишa!